Pessoal, bom dia! Nós estamos aqui na Praia Del Chico e Abimael está engançado com um monstro ali. A primeira pescaria dele do ano, 2023. Vamos ver o que ele está arrastando ali, né? Eu fiz uma aposta, se ele pegar o primeiro baguio, o Bacu, ele vai perder 10 real. O que é isso aí, Abimael? Tá puxando muito. Primeira pescaria do ano, eu remexei agora, não foi? Foi, agorinha. Vamos ver o que é que é. Então, pessoal, a abertura do vídeo vai ser isso aqui, ó. Ih, rapaz, é um pampo? Ele está com uma babatona grande ou nada. Eu achei que é isso aí, rapaz. Não, espera aí. Primeira pescaria do ano, papai. Mas é um pampo não, rapaz. É um pampo galhudo. Aqui, baguio monstro. Esse baguio é bonito, hein? Tá. Eu gostei. Olha aí, pessoal. Ele é raciado com outro peixe, esse dica aí. Primeira pescaria do ano. Aí, é. Bonito, hein? Bagzão, bandeira. Esse é lindo, lindo mesmo. Bandeira. Bag também é peixe. É. Aí, ó. Já perdeu 10 real pra mim. Eita, puta. Você é do bag, meu filho. Lindo, lindo, lindo. Você ouviu, então é seu. Não, não, não. É, não é? Fico pra você. Fico pra você. Primeiro peixe do ano. Primeira pescaria do ano. Com o benção do céu, que baguio também é peixe. É. E bonito esse, homem. E é bonitão, pessoal. Vamos junto aí, viu? Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu vou falar aqui, ó. O que é o Benção? Eu gostei. Você ficou espinho de ser, batalhado. E aí, pessoal. Ó, aí, pessoal. Você ficou espinho de ser, ó. Primeira pescaria do ano. Começando assim, ó. Graças a Deus. O baguinho na linha. Deus abençoe a todos e um bom comer esse ano pra todos vocês. Vou fazer só tudo isso aqui, ó. Vai dar pra corujinha, mas a corujinha não quer? É, não. Eu levo o bichinho. Se fosse meu irmão Imael, ou se o Brancelha, ou a sua Brancelha. Mas é bonito o bicho. Leva pra comer. Vindo todo. Não, não cobrei nada. Vai dar pra soga. Pra soga é praia-pulho. Vai, ela vê isso, vai ver. Se ela ver isso, vai ver, vai. Solta o bichinho. Vai crescer mais uns dois palmos. É isso aí, pessoal. Vamos contar o final do vinho. Olha ele aí, ó. Vai se bora. Vamos contar o final do vinho. Cuidado quando for jogar. Deus abençoe a todos. Vamos embora pra cá e mais de feixe. Essa é a minha corujinha. Olha ele ali, ó. É, só lá. É nós aqui, ó. Olha ele. Olha se bora a hora. Um e o outro. E aí, Abimael. Qual é a surpresa agora? Já perdeu esses tantos já? Olha, pessoal. Hoje eu perdi muito peixe. Perdi um peixe grande aí. Nova aqui. Olha o que foi. E aí? Olha aí. Aí, menino. Parece uma cara peba, um monstro. Rapaz, esse... Olha, vindo umas cinco dessas aí, o puscuz vai estar pronto, meu velho. É que é? Já falou, ô, mulher. Prepara o puscuz que vai peixe monstro aí, ó. Olha aqui, ó. Que peixe grande ganado, velho. Só tá vindo dessas. Peixe aqui é que nós coro aqui, ó. Corozão, menino. Vale a pena. Olha, pessoal. Aí, ó. Aqui a gente mora na região Nordeste. Nós conhecemos esse peixe como Corozão. Corozão. E nessa região, como é que chama esse nome desse peixe aqui? Vinha ver. Vai. Aqui, ó. Ali é um coro também. Vai pro Timondeira, aí. Vai pro Timondeira, aí. Vai pro Timondeira. Oi, pessoal. Hoje não tá vindo, é, pampo galhudo. Nada não. É mais carapelo, graças a Deus que tem, viu? Ó aqui, ó. Carapelo não, é corovo. O peixe bateu aqui, pessoal. Não é só de pescador, não. É pura realidade. O peixe bateu aqui. Nessa espera, nessa vara aqui, ó. Arriou. Só se pegando a vara, entourou, ó. Aí, por um gênio, ele fez aquela espera de vara limpa, aí eu termino a peixaria. Se eu tivesse um equipamento melhor, eu não ia perder esse peixe. É. É isso aí. Mas vamos ver os coro, meu velho. Aí. É um frito danado. Coro tem. O frito já tá garantido aqui, ó. Tá garantido. É natura. É então. Vamos embora, papai. Vamos embora. Tem muito tempo ainda. Tem muito tempo. Vamos embora, papai. Valeu aí. Tamo junto aí. Que Deus abençoe a todos. É legal dar uma linha na água novamente. Talvez se bate mais um peixinho diferenciado aí, né? Tamo junto. É que com o acabamento que nós fizemos aqui, eu vou ficar acampado por causa do sol. Mas vem só. Vai só pra ir. O monstro bateu e não segurou por causa disso aqui, ó. Se eu tivesse um equipamento melhor, eu não teria perdido esse peixe. Mas é assim mesmo. É vivendo e aprendendo, viu? Você que não é escrita em sistema, que foi escrito, muito obrigado. Os abençoe. É isso aí. Contra uma pescarinha aí, também pode mais um peixinho diferenciado. Não sei a você, viu? Tamo junto. Valeu, pessoal. Bora, Coruja! Coruja pegou uma linha, ó, pessoal. Eu tô com o peixe na linha aqui, ó. Tô com o peixe na linha. Pode ser até para a curva. Olha o de Corujinho. O Pampinho aí, ó. Vai, vai. O teu. Vai, o Pampinho. É o Pampinho aí, minha gente. É, tá aparecendo. Bora ver o de Abimaior aqui. Pode ser até aquele pitadinho, hein? O meu quando enfogou, eu disse, pronto. É o Pampinho da Lhudo. Olha o meu pitadinho. O Pampinho aí, já sabe o que é, né? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá perto? Tá perto? Tá perto? Será que é o que eu tô pensando, velho? É o que eu tô pensando, velho? É o que eu tô pensando, velho? Puxa, Abimaior. Puxa aí. Ah, é o Baia. É o Baia. Olha. Ah, e ainda veio um corozinho, ó. Ah, menino. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Ação de peixe. Ação de peixe é direto, viu, gente? Tá aí, ó. Olha. Um Baia, pintadão. Aqui, ó. Um corozão. É isso aí. É, ação de peixe. Ação de peixe tá bom demais. Vamos embora. Seu coroa, pega mais, já perde um urso. Foi. Vamos embora. Foi, irmão. Aí vem isso aí, que é da pavida. Daquilo é pavida. Com certeza. Peixe gato. Peixe gato, vai embora. Parece um gato, é um trique. Vamos embora. Valeu, irmão. E aí, Abimael, mais um peixinho. Aí, ó. É o que? O seu pezinho, é? É só um. É um só? É que é. É, é um aí, ó. Oxê, é dois, mas... Aí, é dois, ó. Ó, Abimael, o que apareceu? Ó, olha o filhotinho, rapaz, ó. Olha que coisinha linda. Ó, era bom que fosse maior, né, né? Vai chamar o papai, mamãe. Olha aí, Pechão. Olha aí, papazinho aqui, olha. Ó, vai pra aí, coisinha linda. Vai pra vida. Vai crescer mais. Agora, isso aí é pro frito. Olha aí, papai. Esse aí é outro monstro. Só foi. Tá. A maré começa a encher. Depois de passar a bagulha pra fazer. É, tá certo. Pra vida também. Vai pra vida. Vida baldo. É isso aí. Olha aí, pessoal. Corujinha tá agarrado com aqui, olha. Tem algum mochinho aqui, olha. Olha aí, ó. Bora, Coruja. Bora. Eita, tá rimando. Tá turbando. É um... Eita, puta. Eita lá, menino. Eita. Já peguei maior que isso. É um pouco bagreja. Eu já peguei maior que isso. Menino. É o cachudo. É o cachudo, é? É o cachudo, chupa pedra. Não é baguinal. É o chupa pedra. Chupa pedra de agora, é? É. É isso aí, pessoal. Olha o teu lábio maior. Olha a varinha. Aqui, ó. Olha a varinha, pessoal. Olha a varinha, pessoal. Olha a varinha. A varinha já tá aí, ó. Descendo já. Descendo. Deve ter peixe na linha. Vamos ver o que é que tem aí, né? Vamos ver o que é que tem aqui, pessoal. Primeira peixaria do ano. Tava batendo quase nada de manhã. Mas só põe a varinha encher. Opa. Isso aqui salta muito solta. Só põe a varinha encher que o peixe bateu. Olha. Tem um peixe aí na linha, viu? E aí, cruja? Vai dar vida ele, hein? Cruja vai dar vida. É o peixinho ali, pessoal. Vamos ver o que é que tem aqui, né? Vamos ver o que é que tem aqui. Bora até ser um corozinho. Fez de um peixe grande hoje, pessoal. Grande. Que a vara riou. Quebrou as pernas da vara. Quebrou as pernas da vara. E a vara caiu no chão. Vamos ver se tem um peixinho aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos embora. Chegando perto já. Olha lá, ó. Vê o que é que é. Vamos ver. Eita, outro baguinho. Outro baguizinho. O irmão dele, é o irmão dele, viu? É, irmão, daquele baguizinho que o Luginha pegou. Olha aí, pessoal. Baguizinho aí, ó. Bandeirinha. Pra fazer a sua cruz do bichinho aqui, viu? É isso aí. Muito achoso de peixe. Olha a tomada aí. Fica feliz por causa de fiabinha. Pra mim. Peixes são todos iguais. Traz a mesma felicidade ao pescador. Independentemente do tamanho. Pra mim, é a felicidade a mesma. É, não é, pessoal? Vamos embora. Atrás de mais peixe, viu? Tamo junto aí. E aí, meus queridos amigos. Realizando mais um vídeo aí, graças a Deus. Certo? Eu gostaria abençoada, como sempre. Um bom começo de ano novo pra vocês, pessoal. Que Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus, que nesse ano, que eu vivi de três, tenham muito mais de Deus. Paz, amor, felicidade e muita saúde. É, não é, amigo? Para todos. Para todos nós. Em nome de Jesus, meu amigo. Muito obrigado a vocês que ficaram lá até o próximo vídeo aí. E um abraço pra todos vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tamo junto. Tchau.